E quem nunca enrolou uma guia na mão, né? Todo mundo já fez isso, não tem como não fazer. Eu já fiz. Quando eu não sabia, eu fazia. Quando eu tomei o primeiro tranco, que ela quase arregaçou a minha mão, aí eu falei, meu Deus do céu, eu vou ficar sem mãos. Trabalhando com cachorro, então, se vocês pegarem a maioria dos treinadores que trabalham com cães de proteção, que são cães que geralmente dão o tranco para ir para o primeiro ataque, né? Treinadores que trabalham com cães de tração também, pessoas que trabalham com cães de tração também. Nunca se enrola a mão, né? Tem um modo certo de passar a guia entre os dedos e fazer dela uma trava. A gente faz uma trava, o dedão acaba virando uma trava na guia. E aí isso ajuda bastante para quem tem essa tendência de enrolar a guia. Então, muito cuidado com isso. Mas aí eu acabei entrando nesse assunto para entrar num outro assunto. As pessoas estão me perguntando sobre o porquê que eu vou mudar os passeios com a Scully. Por quê? Primeiro, ela não vinha rendendo bem nos passeios. Então, a gente vai alterar esses passeios de gasto de energia para um dia sim, um dia não. Mas no dia que for dia não, eu trabalho com enriquecimento mental, muito adestramento e muita introdução de novos comandos. Então, eu deixo de intensificar uma coisa e eu começo a intensificar outra coisa. Mas eu nunca posso parar. E eu vou falar uma coisa que aconteceu agora. Eu acabei de sair de moto, né? Eu estou aqui esperando, vai acontecer uma reunião agora. Eu acabei de chegar no lugar da reunião e fazia muito tempo que eu não saía de moto. Tipo assim, sei lá, uns dois meses. Um mês e pouco. E cara, óbvio, não desaprendi. Mas foi diferente. Por quê? Porque eu perdi aquela rotina de sair todo dia, de estar ligado todo dia, de ver as coisas acontecerem todos os dias. Então, com o cachorro é igual. Se o cachorro não vai desaprender, né? As pessoas falam assim, ah, colocou adestramento e precisa fazer todos os dias? Não necessariamente. Mas é bom manter uma regularidade. Por quê? Ele perde o que a gente chama de, talvez, uma memória ativa, né? Ou uma memória curta, né? Fica na memória longa, mas é legal que a gente ative sempre essa memória curta.